Sorvete bárbaro! Sorvete, por que se chama de criança? Quem é você? Eu sou o boneco Fruzobar! Que demais! Sua cartolinha é um estouro! Ei, a que é que você está olhando? Estou apaixonada pelo seu olhar velado! Oh não, não, é Fruzobar! Fruzobar, Fruzobar, é o que todo mundo quer se ligar!